Hora da nossa dica da fábrica dos óculos por aqui. A fábrica dos óculos que fica na Berlim, de encontro com a Nova York, é uma quadra da Benjamin Constant e que tem os melhores preços e as melhores marcas da cidade. E hoje eu quero apresentar para vocês os óculos da linha própria da fábrica dos óculos, que é o Monzon, que é o sobrenome do professor Enio, da Tânia, e que são óculos super leves, super chiques. Eles, olhem aqui, gente, e eles têm um preço único de R$280,00. Então, essas armações têm um preço maravilhoso e a gente está mostrando para vocês em primeiríssima mão. Elas são super estilosas e super chiques, né? E um preço incrível, então dá para ter várias, porque a fábrica dos óculos trabalha, como eu digo, com os melhores preços e as melhores marcas. Aqui, ó, eu quero mostrar para vocês esse óculos da marca Garbo, que é um aviador, mas que não tem o metal aqui na armação, nem acetato, é direto à lente. Então, ele fica quase transparente, super discreto, para aquelas que gostam de uma proposta mais discreta. Esse aqui é um outro modelinho que eu adorei também da Garbo, ó, mais arredondado. Eu acho que ele é bem jovial, não é? Ele dá uma ideia assim mais jovem. Para quem gosta daqueles óculos maiores, todos eles assim, ó, gente, com valores maravilhosos, esses que eu estou mostrando. Olhem que óculos chique esse aqui. Temos também Ray-Ban por aqui, que eu amo de paixão. Esse aqui é o mesmo modelo de um solar que eu tenho, ó, super estiloso, né? E eu acho ele muito despojado, muito interessante. Este aqui, ó, também está muito bonito. Então, se você procura óculos mais discretos, mais atemporais, não é? E super chiques, dá uma chegadinha na fábrica dos óculos, porque tem esses aqui e muito mais, muito mais. E ainda conta com a experiência do professor Enio, que tem mais de 30 anos em ótica, e é referência quando nós falamos em ótica aqui no Rio Grande do Sul.